Música 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 Olha só Vou rodar no cabelo Vou rodar no cabelo Vou ensinar a vocês Com calma Com o cabelo Não é para a unha Não é Somente Com o gel Não tem todo jeito de rodar Eu não vou finalizar Porque Eu ainda não tenho essa técnica de cabelo fechado Aqui para vocês que sabem Eu uso mega Eu uso lace Então Cada hora Eu estou com produtos diferentes Certo? Música Música Quando o shampoo Ele é muito grosso Muito grosso assim Eu digo na água Tá? Geralmente eu falo assim E Eu digo na água E vou esfregando Ó Esfregando Quem? Quem? Gente as pontas dos dedos Eu falo que eu só aprendi a lavar cabelo A partir do momento Que eu fiz culpa de cabelo Então As pontas dos dedos Bem lavadas O primeiro shampoo é mesmo Só para tirar A oleosidade do cabelo, né? Aí você enxaga Enxaga bem, 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 bem De novo Eu estou usando shampoo de erva doce Que é da no ar Eu particularmente uso shampoo neutro Por quê? Eu já uso esse tipo de shampoo dentro do meu espaço Entendeu? Por quê? Porque lá Acabou no meu ovo Porque lá Eu tenho vários tipos de cabelo Cabelo bonito Cabelo 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 liso Cabelo oleoso Cabelo com ponta Seca Com raiz oleosa Cabelo fecheado E tem uma dica Muito importante Você que tem Seborreia E que tem E que tem Caspa Pera aí Cabelo Que tem caspa Olha só Você vai dividir assim E vai fazer isso aqui, ó Tá vendo? Dividir mechas E vai fazer isso aqui, ó Isso faz toda a diferença Depois que você lavar o cabelo Você vai ver O quanto isso saiu do cabelo Eu geralmente eu faço isso com as minhas cremes Certo? Usar um shampoo de caspa Ajuda muito Mas não pode usar todos os dias, tá? Tem que usar uma vez por semana, tá? E usar o shampoo neutro Eu tô fazendo no meu Ó, eu tô dividindo Tá vendo que tá ficando uma listazinha E tô fazendo Ah, Luna Mas eu não consigo fazer atrás Consegue? Olha o que consegue O tato, gente O tato é a melhor coisa do mundo É o tato Ó Faz assim Quando você mirar mais Você vai fazer isso, ó Tá vendo? Ó Como que não consegue? Ó Essa É Isso serve tanto pra gente Em casa Como pra cabeleireiro Gente Real Vou falar uma coisa com vocês aqui Real E outra As pontas dos cabelos Vocês não precisam Ficar Esfredrona Porque quando você faz isso Você Entra em atrito com a cutícula do cabelo Entendeu? E você acaba Abrindo a cutícula do cabelo mais ainda Então o certo é fazer o quê? No comprimento é fazer isso Esse é o meu jeito, tá gente? Gente Cada cabeleireiro tem a sua forma de lavar Eu particularmente lavo atrás da minha orelha Porque quando a gente demora muito pra lavar o cabelo Isso serve pros cabeleireiros também Isso quer dizer Gente, cliente gosta Que você esfrega a cabeça Poucos Alguns têm sensibilidade na cabeça Então você esfrega menos Entendeu? Mas que lave o cabelo Entendeu? Você lave bem o cabelo E depois inchado Eu particularmente lavo assim de duas ou três vezes o cabelo Tá? Eu lavo aqui Pra vocês verem Esse xampu é muito bom Eu costumo usar muito xampu danoal Muito Tem o cabelo da gude também que eu uso muito Que eu gosto E é o que eu te falo Por ele ser neutro Então são várias Então lave bem Principalmente quem prende o cabelo amarrado Procura lavar pelo menos uma duas ou três vezes por semana Deixar secar primeiro Deixar secar primeiro Pra depois amarrar Lavar a xuxinha Entendeu? Por que? Porque a xuxinha Ela dá muito cheiro Eu nem trouxe a minha xuxinha aqui ó A xuxinha Vou pegar Vou lavar Entendeu? Lava a xuxinha E deixa secar Pra depois você usar no cabelo, tá? É uma dica Essa é uma dica Essa é uma dica de como lavar o cabelo Eu acho que Espero que vocês tenham gostado Da minha vida Eu vou enxargar agora E vou usar E vou usar Um creme De cabelo Que você tenha Qualquer Máscara Gente Nessa quarentena Vale a pena Eu vou dar umas diquinhas Tentar dar umas diquinhas pra vocês De produtos Caseiros Que a gente tem em casa Pra poder aproveitar nessa quarentena Tá bom? Eu uso Esse Esse hidratante aqui Ele tem Partículas De De brilho Não sei se vocês vão conseguir ver Eu fico até toda porcurinada Acho que não dá pra ver Olha o toque que eu tô passando no meu cabelo Ah, não, mas seu cabelo é pouco Não Quantidade de produto Não é A qualidade Entendeu? Opa Opa Desculpa Quantidade de produto Não significa Uma boa hidratação Olha como que já soltou Então assim Você tem que ter Economia de produto Porque Produto não é barato Produto é caro Entendeu? Aí aqui você Pega Hidrata Hidrata Deixa uns 15 minutinhos Entendeu? De 5 a 15 minutinhos Enquanto você vai Tomando seu vãzinho Né? E Esperando agir Esse produto Esse produto Eu tenho no salão Não sei que eu tenho Ele ainda Ele é sem finge Protetor é uma máscara de proteína Tá? Que preserva a elasticidade do cabelo E o brilho dos fios Tá bom? Ele é da Glamour Esse aí que vocês vão encontrar Entendeu? E eu uso muito Esse também Que também é da Glamour Ele é um protetor térmico E também ele 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 Tipo você tem que usar Porque ele é bifásico Né? E ele protege Ele hidrata Enquanto está no seu cabelo Pra quem tem cabelo assim Liso Ele é ótimo Por quê? Porque ele vai deixar o seu cabelo É Hidratado Sedoso E sem estar pesado Eu uso ele tanto Com o meu cabelo cachado Eu uso ele tanto com Pra poder Proteger E tanto com O Creme de pentear Creme de pentear Eu tenho um dano ar E estou gostando muito desse seda Porque ele é bomba volumes Tá? O que eu vou O que eu vou O que eu vou O que eu vou E vou pegar Meu cabelo Meu cabelo é pouquinho Né? Então Qualquer pouquinho de creme Que eu pego Já Me ajuda Queria muito Fazer uma fitagem Cara Mas eu ainda não sei Quem tiver Quem souber Me ajuda Me dá aí uma dica aí De legal Pra ver se eu consigo usar E aí Eu vou Como eu não tenho difusor, né? E eu já via a técnica de você usar a peneira, né? Mas eu também tô sem peneira, porque eu acabei com a minha peneira fazendo isso. Então, eu tô usando a minha mão mesmo, com o secador, sem o bico, tá? Pra secar ele todinho, pra depois mostrar pra vocês o resultado. Lembrando que eu estou em transição, tá? Então, algumas partes do meu cabelo ainda estão meio lisas. Mas tô tentando. E vou, daqui a pouco, mostrar o resultado pra vocês. E vocês vão ver que fica bem legal. Tá bom? E também, eu não tenho pente garfo. Aí, eu uso ou o cabo do meu pente, ou às vezes eu uso um pente grosso, ou eu vou usando a minha mão, passando por dentro, só na raiz do meu cabelo. Pra poder ajeitar ele da forma que eu quero, né? Aí, eu vou dando forma desse jeito. Com a ponta de qualquer outro pente, ou com o pente grosso, ou com a minha própria mão. Entendeu? Vou te mostrar o resultado dele solto, tá vendo? E dele preso, né? Fazendo um estilozinho. E aí